Gurizado, o negócio é o seguinte, este debate está posto com relação ao time titular do Internacional, especificamente em cima da posição de primeiro volante. Quem é melhor, Gabriel ou Rodrigo Dourado? E neste meu vídeo, nós vamos debater também como o Mano Menezes deve montar o meio campo colorado para o jogo desta quinta-feira no Paraguai contra o Guairenha pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o meu vídeo tem a força da KTO, a minha casa de apostas, cupom promocional é Meneghete, tem link no primeiro comentário aqui deste meu vídeo, clica lá, te inscreve, cupom Meneghete e sai a te divertir na KTO. O meu palpite para o jogo do Internacional desta quinta-feira será Guairenha 0, Internacional 1. Este é o meu palpite na KTO.com. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente analisa Rodrigo Dourado versus Gabriel. E além deste duelo aí, Dourado-Gabriel, eu também quero projetar aqui o provável Internacional que o Mano Menezes mandará a campo nesta quinta-feira, 7h15, no Paraguai para o jogo contra o Guairenha. Lembrando que pela mesma chave, a chave do Inter, na noite desta terça-feira, o 9 de outubro deu uma ajudada para a equipe colorada. Venceu o Independiente Medellín por 3x2, o que faz com que o jogo do Internacional amanhã, se houver o empate, não seja assim um resultado tão desastroso. Ainda que eu entenda que o Inter tem que buscar a vitória, o que praticamente lhe encaminhará para a classificação. Mas agora, se o Inter empatar com o Guairenha nesta quinta-feira, permanecerá na segunda colocação, sendo que depois terá dois jogos do Beira Rio e este Guairenha, adversário direto pela vaga, terá que jogar fora de casa. O Independiente Medellín está correndo por fora neste momento. Agora, com o Internacional vencendo o jogo, se classifica. Se empatar, pode decidir, mas antes não. Se o Independiente Medellín tivesse somado três pontos, o Inter estaria em terceiro lugar. E se empatasse o jogo de quinta-feira, permaneceria nesta perigosa terceira colocação. Mas o Inter tem que tentar a vitória, o que praticamente lhe colocará nas oitavas de final. Bem, Dourado ou Gabriel? De cara, Dourado é mais jogador. E não apenas porque o Mano, às vezes, tem um sistema defensivo mais baixo. É verdade que eles têm uma diferença de estatura. O Gabriel, 29 anos, tem 1,70m. O Rodrigo Dourado, 27 anos, faz 28 agora em junho. Portanto, eles têm praticamente a mesma bagagem. Tem 1,86m, 16cm. Mas não é só pela altura. O Rodrigo Dourado é bom de bola aérea. Tanto na bola aérea ofensiva e, principalmente, na bola aérea defensiva. Esta é uma valência que ele tem. E eu não acho que o Gabriel tenha uma saída de jogo tão qualificada. Um passe tão qualificado a ponto de torná-lo um jogador melhor que o Rodrigo Dourado. Não, o Rodrigo Dourado, por exemplo, deu a assistência para o gol do Alemão lá na Colômbia, na vitória colorada, por 1 a 0, o gol do Alemão contra o Independiente Medellín. O Rodrigo Dourado marca mais e faz menos faltas. O Gabriel é um jogador faltoso. Eu não acho também que o Gabriel, com isso, se torna desprezível. Mas no meu time titular do Internacional, por estas valências que eu coloquei aqui, joga Rodrigo Dourado mais marcador, mais eficaz na bola aérea. E que tem um passe que não é lá tão ruim assim, na comparação com o Gabriel. E o Gabriel fica no banco de reservas. Projetando o jogo e a escalação colorada para esta partida contra o Guairenha. Sistema defensivo tem uma dúvida. Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Mercado ou Vitão? Com o Vitão, ele perde experiência. Mercado é mais experiente. Ganha estatura. E René, acho que joga o Mercado. Acho que vai pela experiência o Mano Menezes. E aí, várias possibilidades de meio campo. Até porque a gente não sabe se o Tyson começa o jogo. E eu estou apostando nesta tendência. Uma com a saída de Depena do time titular. Depena não foi bem contra o Avaí. Vem numa sequência de jogos. Poderia ser preservado. E aí, jogariam juntos Gabriel e Rodrigo Dourado. Lembrando que lá na Colômbia, contra o Independente, eles jogaram juntos. Gabriel, Edenilson e Dourado. O tripé de marcadores. Nesta hipótese que eu estou criando aqui. Tyson e Wanderson, os meias mais avançados. E alemão. E uma outra possibilidade. Simplesmente com o ingresso de Dourado, no lugar de Gabriel, que ficaria no banco de reservas. Os três marcadores. Dourado, Edenilson e Depena. Eu não tenho tanta convicção assim na saída de Depena do time titular. Porque ele é uma espécie de regulador da equipe. Não foi bem contra o Avaí, mas talvez fique no time. Dourado, Edenilson e Depena. Tyson e Wanderson e alemão na frente. Então, uma jogando juntos Gabriel e Dourado. Saiu Depena. E a outra saindo Gabriel, entrando Dourado. Tendo Edenilson e Depena como os outros marcadores. Há uma possibilidade também de que o Maurício jogue a partida no lugar do Tyson. Porque o Tyson está voltando. Jogou parte do jogo contra o Avaí. Jogou ali 30 minutos. E poderia também ser preparado para entrar no segundo tempo, conforme o condicionamento. Mas acho que não estou apostando em Tyson. Eu espero mesmo é que Mano Menezes, com a sequência, com o decorrer dos jogos, perceba que Rodrigo Dourado é mais jogador que o Gabriel. E que Rodrigo Dourado seja efetivado como titular da posição. Nesse esquema do Mano, o Inter não precisa ter dois volantes marcadores. Ele tem um tripé de marcação. Edenilson marca pela direita, Depena pela esquerda. Com o Rodrigo Dourado, o Internacional ficaria muito bem servido no seu meio campo. Com o Gabriel, baixa estatura do time. O time se torna mais faltoso. E o Mano talvez encare que ele compense com uma saída de bola mais qualificada. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, o sininho. Meu Instagram, hein? Meneghete Jornalista. Todo mundo lá, se inscrevam lá. Tem informação. Bastidores dos donos. Bastidores dos meus vídeos, algumas dificuldades. Meu Insta, Meneghete Jornalista, à disposição de todo mundo. E agora, kto.com. Cupom promocional é Meneghete. Tem link no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria agonizada. Vai, um abraço.